O grupo rebelde congolês, Movimento 23 de Março, ou M23, anunciou a conquista de Saque no leste do país. A cidade avizinha a Goma, também dominada pelos insurgentes, durante esta semana. O objetivo do movimento é avançar pelo oeste até chegar à capital, Kinshasa. A ação dos rebeldes no Congo tem sido apoiada por alguns moradores. É bom porque antes nossa moral estava sendo sufocada. Porque os salários não faziam sentido, não era suficiente para atender nossas necessidades. O Conselho de Segurança da ONU apoiou uma resolução que pede sanções contra os líderes dos rebeldes e exigiu o fim imediato do apoio externo ao M23. Suspeita-se que Ruanda e Uganda tenham ajudado o grupo, ainda que os presidentes dos dois países tenham pedido na quarta-feira que o movimento se retirasse de Goma.